Internet mais rápida, TVs por assinatura de qualidade e serviços de telefonia com melhor acesso. Temas que estão em debate na Agência Nacional de Telecomunicações. Uma proposta da Anatel quer saber a opinião do consumidor sobre a unificação das regras para atendimento, cobrança e ofertas de serviços de telecomunicações. Ednei trabalha em uma produtora de vídeo em Brasília. Rodeado de equipamentos de última geração, nada é mais importante para ele que a câmera de filmagem e o celular para falar com clientes. Mas usar o telefone virou dor de cabeça. De um mês para outro, a fatura do celular dobrou de valor. Ednei questionou as cobranças indevidas. Ainda tentou, seguidas vezes sem sucesso, cancelar a linha. Uma das ligações para a operadora telefônica durou três horas. Ele então perdeu as esperanças e retirou o chip do aparelho para não ser mais cobrado. E quando menos esperava, uma nova conta chegou. Com a recusa do pagamento, o nome de Ednei foi parar no serviço de proteção ao crédito. Você está em uma situação onde você tem a plena consciência de que aquele erro não foi seu. Então você não tem para quem recorrer, porque você é a parte menor da história. Então você está na mão deles e eu me senti extremamente lesado. Para melhorar a prestação de serviços de telecomunicações ao consumidor, a Anatel unificou as regras para atendimento, cobrança e oferta de serviços em uma proposta que está em consulta pública na internet desde 18 de março, por 30 dias. Possibilitar que o consumidor venha a conhecer os seus direitos de forma mais efetiva. E também auxiliando as empresas para que elas possam, atendendo normas que estão harmonizadas, visualizar os custos e apresentar uma oferta mais efetiva para o consumidor. Entre os itens da proposta de regulamento da Anatel, com 61 artigos, estão A consolidação das centrais de atendimento com pessoal qualificado para atender demanda do mesmo grupo econômico, independentemente do tipo de serviço. Obrigação de gravar todos os atendimentos feitos por telefone, mesmo quando a própria prestadora ligar para o usuário, para, por exemplo, vender novos serviços. Envio de comprovante de rescisão contratual ao consumidor, no prazo máximo de sete dias. Regras e prazos sobre ressarcimento ao consumidor, nos casos de valores cobrados indevidamente ou pagos em duplicidade. Anatel quis ouvir de perto as opiniões de consumidores, representantes de empresas prestadoras de serviço e também do governo, sobre a nova proposta de regulamentação. Em uma audiência pública, foram registradas as contribuições dos interessados. A informação é a principal queixa no setor de telecomunicações. Mas ela que acaba por revelar outros problemas. Então, o que nós monitoramos, geralmente, é que existe uma... O consumidor ou não recebe as informações adequadamente ou não tem informações claras sobre aquilo que está contratando. O procedimento de audiência pública é um procedimento fundamental e da consulta pública também para a regulamentação da Anatel, porque permite que a gente receba as contribuições não só do setor produtivo, que presta o serviço de telecom para o usuário final, mas para o objetivo final da nossa consulta, que é o consumidor. Quem quiser participar da audiência pública da Anatel sobre a unificação das regras de atendimento ao consumidor, pode enviar sugestões pelo site da Anatel. O texto completo da proposta também está lá.